Olá, eu sou a Viviane Vilela, esse é mais um programa do Observatório Commerce Brasil e hoje nós vamos ter um papo aqui que eu estava querendo há um tempo. A gente ouve muito falar, mas são poucas as pessoas que fazem. Hoje nós vamos conversar com o Gabriel, ele é o diretor da Innext e o papo hoje vai ser sobre planejamento. Gabriel, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui com a gente e para começar eu queria que a gente falasse um pouquinho dos benefícios. Qual que é a vantagem que uma pessoa tem em usar e aplicar um planejamento? Bom, Vivi, primeiramente obrigado aí pela oportunidade. É um assunto que eu gosto bastante de falar, que nem eu tinha comentado com você, eu vim desse mundo, vim do mundo do planejamento e acredito que o planejar é essencial para você poder atuar em qualquer negócio, independente se é comércio eletrônico ou se não é comércio eletrônico. Você saber onde você está pisando, você saber qual é o passo que você vai dar antes de você começar um negócio é fundamental para você conseguir minimizar os teus erros. Não que você não vá ter, você vai ter, mas com o planejamento você consegue mitigar o máximo possível. E como eu te disse, eu vim dessa escola e aconselho fortemente as empresas, principalmente as empresas de comércio eletrônico, porque você tem algumas características que diferenciam ela. É diferente. Fala um pouquinho dessa diferença do varejo físico para o varejo online, considerando o âmbito do planejamento. Então, o varejo físico, primeiro que você tem um contato com o cliente, você tem a tangibilidade, que o cliente está tocando o produto, ele está vendo o vendedor, você tem um relacionamento que é muito mais próximo, você consegue passar a sua experiência de marca, a sua experiência de produto com o consumidor na sua frente. No varejo online, você não consegue, você está com a tela do computador na frente. Então, o ideal é que você consiga traduzir todas as características que você tem dentro do teu varejo físico ou do teu modelo de negócio, caso seja uma ideia só que você quer traduzir para o online, com todas as características que são pertinentes ao produto, que são pertinentes à experiência da tua marca dentro do teu comércio eletrônico. E aí, quando a gente fala que você está traduzindo a experiência do varejo físico para o varejo tradicional, para o varejo online, não é só a questão da plataforma, a questão do frente de loja, a questão do site em si, que vai diferenciar a experiência de compra. Obviamente que você tem que colocar funcionalidade, você tem que ter a navegabilidade, ser adequada aos padrões, você tem que ter uma experiência de compra do usuário dentro do site que seja excelente. Por outro lado, você precisa garantir também toda a experiência dele depois que o pedido foi realizado, que é o processo de entrega, que é quando você vai, depois do pedido faturado, pegar esse teu produto dentro do armazém, processar esse pedido, enviar para a transportadora e fazer a entrega. E isso é um negócio que a gente gosta bastante de se ater quando a gente está desenvolvendo os planejamentos, que é olhar com cuidado para essa questão operacional. Exatamente. Porque, por exemplo, se você tem uma operação de moda e acessórios, vamos supor, e aí o cliente comprou uma blusa, se você manda para ele numa embalagem qualquer, numa caixa de papelão, sem muito cuidado, você acaba ferindo a experiência de marca e ferindo a tua experiência de venda, porque quando o cliente recebeu isso na casa dele, ele vai receber numa caixa que o produto pode ser excelente, mas não tem nada melhor do que quando você entra na tua casa, você vê lá aquela caixa que você comprou o produto do comércio eletrônico, bonita, bem cuidada, com todos os benefícios aí de você ter feito uma compra online. Acredito que a Neta Porte, para quem tiver oportunidade, eu acho que é o exemplo máximo disso. Eles mandam numa caixa como se fosse presente para o pedido padrão, dentro de uma embalagem de seda. Então é fantástico. E você só consegue fazer isso quando você planeja essa operação. Por quê? Obviamente tem custos que estão inerentes a esse tipo de operação. Que geralmente acha caro, né? Exatamente. Na verdade não é que é caro. É como você planeja isso, porque vai estar dentro da tua margem. E assim, é um negócio que a gente estava até comentando. O negócio de comércio eletrônico não é preço que é inerente à venda. É muito pelo contrário, é confiança, é credibilidade. Dado isso, você tem que imputar essas informações dentro do teu planejamento para saber que mesmo você tendo um preço que seja um pouquinho superior, quando você oferece um serviço de qualidade e esse serviço de qualidade vai ter um custo e você consegue antecipar esse custo, você consegue traduzir isso no negócio virtual e fazer com que a operação seja de sucesso. E isso assim, Gabriel, não é uma coisa muito comum esse olhar. O planejamento, ele olha o agora e o que você está dizendo aí, ele está olhando a operação que já está lá andando. Isso. Então, isso é muito bacana. Tem uma outra coisa, já que você falou disso daí, que eu acho que está muito envolvido. O comércio eletrônico, quando uma loja nova sobe, ela quer subir com promoção, por exemplo. E aí não planeja isso. Vende, vende e não tem dinheiro. Como é que você ajuda a estruturar isso na hora do planejamento dessa operação? Exatamente. Primeiro, quando você vai começar uma operação de comércio eletrônico, você tem que ter em mente que você vai ter dois custos. O primeiro deles é o que a gente chama de CAPEX, que são os investimentos que você vai fazer, que aí entra toda a questão de plataforma, todos os investimentos que você vai fazer em armazenagem, todos os investimentos que você vai fazer em contratações de serviços que vão ser necessários para o teu negócio poder funcionar, e mesmo a contratação de funcionários que vão ser pré-operacionais. E, obviamente, que você ter todas essas informações é extremamente importante para saber qual é o gasto que você vai ter em ativos, que a gente chama. E depois você tem o OPEX, que são os investimentos, não são investimentos, são os custos operacionais que são inerentes ao dia a dia da tua operação. E que aí eles vão acontecer de acordo com as vendas que você vai ter. Então, o que você precisa entender quando você está montando um negócio de comércio eletrônico é que você vai ter esses dois tipos de custos, ou seja, essas duas saídas de dinheiro, uma que é o investimento em ativo, o CAPEX, e a outra que é o OPEX, que é o gasto operacional, que é o gasto corrente. E aí, quando você lança a operação de comércio eletrônico, todo aquele CAPEX, teoricamente, ele já acabou. Ou, se você tiver parcelado ele, mas, teoricamente, ele já se concretizou. Já se pagou. Já se pagou. E aí você vai ter o OPEX, que é o gasto corrente. E, para você poder fazer as promoções, tanto de preço quanto de frete grátis, você tem que levar em consideração esse teu custo corrente. E não levar em consideração o investimento que você fez em ativo. E é isso que acaba confundindo um pouco a cabeça do empreendedor no início, porque ele acha que o negócio tem um custo total. Quando não tem. Quando você tem que levar em consideração só os teus custos correntes para poder planejar as tuas operações. E aí você consegue, se planejando, sabendo qual é o gasto todo que você vai ter, tanto com o investimento quanto com o custo operacional, saber quais são os preços e quais são as políticas que você pode ofertar de frete, de, eventualmente, aquilo que a gente comentou de embalagem, de você ter uma embalagem mais... Diferenciada. Diferenciada. Exatamente. Uma coisa, sim, que a gente percebe, assim, Gabriel, e eu gostaria de deixar, de dar um reforço nessa parte. Quem está no varejo, a gente já falou aqui das diferenças, mas quem está no varejo há muitos anos, acha que não precisa planejar uma operação de e-commerce. Porque ele já sabe tudo, ele já conhece o dia a dia. Como é que você percebe isso quando te chamam, por exemplo, para te ajudar a consertar e a planejar a operação que já subiu, por exemplo? Então, o que acontece? Na maior parte dos casos, quando você tem uma operação de comércio eletrônico que foi feita com a mentalidade do varejo físico, você consegue encontrar alguns furos aí, principalmente do ponto de vista operacional. Geralmente, a armazenagem, a logística, elas não estão estruturadas da forma como deveriam estar para poder atender o cliente da maneira adequada, que é ele realizar a compra e receber a mercadoria dentro do prazo que foi combinado com toda aquela experiência de compra diferenciada. E isso, via de regra, quando uma empresa que a gente entra já está com o comércio eletrônico rodando, é o principal ponto que a gente olha. Fala assim, olha, como você tinha experiência do varejo físico que era só comprar um ponto, levantar a loja e abrir a porta e não tinha essa experiência de uma operação, de ter o conhecimento dos processos de logística, você acabou não levando em conta isso daí no teu planejamento, mesmo que por cima. E esses são custos que você vai acabar tendo ao longo do projeto, ao longo do negócio e vai ter que acontecer para poder traduzir em resultado lá na frente. Perfeito. Gabriel, quando você está, a importância do planejamento lá, quando você está se fazendo, olhando para o futuro, você olha algumas tendências. E aí a gente não pode deixar de não considerar, por exemplo, mobilidade. Como é que você vê isso dentro do planejamento? E depois você pode falar um pouquinho também de outras tendências na operação de e-commerce. A hora que você está, eu quero entrar no e-commerce online. Bacana. O que a gente tem visto bastante, como, bom, isso é informação que agora tem bastante disponível no mercado, inclusive saiu uma pesquisa do Ibit recentemente falando sobre o volume de vendas que estão acontecendo através dos dispositivos móveis, tablets, celulares, por conta do aumento na venda de smartphones e da diminuição das barreiras de preço e de acesso à internet. Então, a gente vê como uma tendência bastante forte e, na maior parte dos casos, a gente já embute nos nossos planejamentos que você vai ter que ter, mais uma vez, um investimento numa solução que seja disponível para mobile, que esteja adaptada para as questões de mobilidade quando você está falando de uma plataforma de comércio eletrônico. E depois você ter todos os investimentos para poder garantir que aquela solução de mobile vai estar adequada, fazendo investimento em comunicação para falar que você tem uma solução mobile, para poder fazer um investimento ou mesmo capacitação da tua força de vendas nas tuas lojas físicas para elas poderem entender que os clientes que entrarem na loja também podem acessar através de uma solução mobile e comprar as mercadorias através de uma solução mobile. E aí você vai partir para uma tendência que é muito mais de ter a multicanalidade efetivamente. A gente enxerga que isso daí é uma... Na verdade, está deixando de ser tendência, está passando de ser mais uma realidade. Tem alguns players que já estão atuando bastante forte nesse sentido. Você tem o caso da NetShoe, acredito que hoje é o melhor site de mobile commerce que você tem no Brasil hoje. mas ainda assim você tem muitas empresas que não olharam para o negócio com carinho e eu acredito que nos próximos... Não diria nem anos, nos próximos meses mesmo você já vai ter... Vão precisar rever essa escolha que fizeram. Exatamente. E aí, mais uma vez, se você elaborou um planejamento antes, se você traçou alguns objetivos maiores aí, você montou uma meta de cinco anos ou nem isso, ou três anos que seja, para você poder fazer isso, você precisou o quê? Analisar o comportamento do mercado. Para falar, pô, para onde o mercado está indo? Se você se planejou antes, você consegue falar, não, se o mercado está indo para mobile daqui a alguns meses, pô, por que eu não vi isso antes? Ah, provavelmente eu não vi isso antes porque eu não... Não planejou. Não planejei, exatamente. É verdade. Gabriel, eu queria conversar com você um pouquinho também sobre multicanal. Eu sei que você atende alguns clientes que já têm loja física e que vêm com anos ou décadas aí de tradição no varejo. Como é que é essa coisa do planejamento para uma operação multicanal? O que geralmente a gente... O primeiro passo que a gente dá num planejamento para as operações que têm lojas físicas é trazer todos os gerentes de lojas, todas as principais pessoas que são responsáveis pelas lojas físicas, colocar todo mundo numa sala e fazer um... um... um movimento para que elas possam dar as opiniões delas sobre o que elas acham que é importante no comércio eletrônico. Então, a gente monta uma caixinha mesmo e as pessoas vão lá e colocam as sugestões do que elas acham que ia ser legal e o que o e-commerce poderia ajudar no dia a dia das lojas físicas dela. Aí a gente consolida todas essas informações e uma vez com isso em mãos, a gente tem a equipe comercial física junto porque eles vão sentir que o desenvolvimento do comércio eletrônico veio a partir das sugestões deles e aí a gente agrega todas as informações que são as informações que a gente tem conhecimento que são particulares do negócio de comércio eletrônico. Então, a gente une as duas pontas tanto o nosso conhecimento quanto o conhecimento que a gente pega das lojas físicas e engloba com as informações de tendência de mercado, né? Então, essa é a sustentação para iniciar o planejamento do negócio de... Com a forma integrada. De uma forma integrada. E não concorrente. Exatamente. Então, essa é a primeira forma para poder se quebrar a barreira do cara da loja física falar, não, o e-commerce está vindo aí para roubar a minha venda. Não, não está. Ele vai vir para poder te ajudar e foi você mesmo que deu a sugestão de como ele poderia ajudar. Segundo, a gente tem algumas soluções já e principalmente soluções móveis, né? Que fazem com que você consiga entregar na mão dos vendedores tablets para que eles possam acessar a loja virtual ou mesmo aparelhos de smartphones para que eles possam ter uma vitrine infinita dentro da... Perfeito. ...da loja física, né? A gente já tem clientes que a gente já implantou isso aqui no Brasil em clientes de menor porte mas que já está rodando e já está rodando maravilhosamente bem. Inclusive, tem um efeito colateral desse negócio de você entregar para os vendedores os tablets que alguns deles levam para casa e vendem para os amigos em casa com o tablet. Pois é. Fantástico, fantástico. Virou praticamente uma venda direta. Sim, sim. Isso é muito bom. Muito bom. Eu acho que tem toda a sinergia com tudo que está acontecendo agora, Gabriel. Eu acho que esse é um futuro até porque o cliente é o cliente da loja. É. Independente da coisa. Exatamente. Bom, Gabriel, para a gente finalizar eu queria que você desse uma dica. Então, nós já desmistificamos que planejamento não é caro que tem diferenças que precisam ser consideradas mas eu queria que você deixasse uma dica valiosa daquelas que você dá para a consultoria para quem está pensando em ter a operação de e-commerce. Por onde começa? Não, bacana. Acho que assim é o que você comentou, Vivi o barato pode sair caro às vezes você não ter um planejamento vai fazer com que você tenha custos maiores porque você não vai saber estruturar as suas promoções de forma correta porque elas provavelmente vão estar inadequadas você não vai ter uma experiência do consumidor bacana porque você não vai ter pensado do como ele gostaria de receber o produto do tempo que ele gostaria de receber o produto eventualmente você vai escolher uma plataforma que às vezes pode fazer sentido ou pode não fazer sentido ou muito mais caro do que aquilo que você poderia pagar ou então muito mais barato que não vai trazer os benefícios que você precisa para a tua marca então você planejar a operação vai fazer com que você erre menos na escolha de cada uma dessas decisões e assim você não precisa gastar muito para poder fazer um planejamento se você não tiver a oportunidade de ter um especialista do teu lado para poder olhar você consegue pesquisar tem o Google aí para poder te ajudar você tem várias fontes inclusive o E-commerce Brasil é uma ótima fonte de referências para o negócio de comércio eletrônico como também você tem planos de negócios que você pode encontrar e fazer downloads de planilhas pré-prontas onde você vai colocar os investimentos que você vai fazer os custos correntes que você vai ter e aí ver qual é a tua expectativa de receita e ver se o negócio vai dar certo ou não vai então acho que sumariza aí não, sumariza muito bem Gabriel, muito obrigada uma honra ter você aqui com a gente esse foi mais um programa do Observatório Commerce Brasil a gente fica por aqui e até a próxima e até a próxima